Olá, pela Nova Era TV, o programa vitrine plus está no ar. Hoje vamos falar sobre um título de um cão, um cão muito especial e quem conversa conosco agora é o adestrador Erasmo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar novamente na Nova Era TV para fazer mais uma tomada de um vídeo, de uma sessão falando sobre cães. E neste final de semana que passou, a gente teve uma atividade de prova com cães. A finalidade da prova é titular um cachorro. Os níveis de provas do IGP, que é o exame de trabalho feito nos cães de trabalho, um exame que paga espaço por aprovação dentro das provas que vão acontecer. Certo. E serve de seleção, né? O esporte com cães serve de seleção para futuros cães aí na reprodução. Ok. E lá no evento em Curitiba, neste final de semana, vários cachorros participaram dentro da prova do URQ, que foi o nível 1 dele, IGP-1, por exemplo. IGP-1. Tinha três cães. Tinha outro cachorro na parte de FH, que é cão de faro, especificamente para faro. Faro de trilha. Sete cães na parte de BH, que é a prova de cães acompanhantes. Que legal. Que é uma prova bastante... Tem bastante situações na prova do BH. Ela é, digamos assim, simples, entre aspas, mas não tão simples. Um pouco complexa. É. E a prova do URQ tem as suas complexidades, né? Porque o cão tem que fazer o faro, a parte de obediência e a parte de proteção. São divididos aí em seções. Seção A, B e C. Então, seção A o faro, B a obediência e seção C a proteção. Bem completo, então. É. Aí, para que a gente obtenha a certificação do cachorro no nível 1, ele tem que passar pelas três provas. Nossa. Cada prova dessa é 100 pontos. Então, não adianta eu tirar 100 numa e na outra zerar. Então, por exemplo, abaixa 70 pontos e não classifica, né? Já está eliminado. Já está eliminado. Não titula. E se durante a prova ele não executar o exercício que tem que executar, ele pode ser desclassificado também. Ou a pontuação dele vai diminuindo, né? O URQ teve perda de ponto, por exemplo, no salto. No salto, ele não executou o salto que ele tinha que executar. Então, houve perda de 15 pontos. De 15 pontos nessa prova. E é interessante, né? A gente está em Laje, por exemplo, onde não há uma divulgação exatamente do que é prova com cães, né? Sim. E o objetivo até de a gente estar aqui é para incentivar as pessoas. É, divulgar. Incentivar as pessoas para que possam... Ah, o que eu posso fazer com o meu pastor alemão, com o meu Rottweiler, com o meu Doberman, né? Ou com o meu cão em si. O que eu posso fazer com ele? Então, essas provas de adestramento visam se aproximar mais o ser humano do próprio cachorro. E melhorar esse comportamento. É. Que é uma combinação. Eu posso errar, ele pode errar. Então, é um binômio. É eu e ele. Sim. Nós temos que estar conectados na prova. Um erro meu ocasiona erro dele. É. O nervosismo meu ocasiona o nervosismo nele. Sim. Então, é uma... A cada prova que você vai participar, a cada titulação, por mais que você já participou de uma ou de duas, não adianta. Não adianta que parece que tu não participou, entende? Porque é a mesma coisa. É, te dá o nervosismo pra entrar na prova. Você começa a pensar, mas será que ele vai bem aqui? Será que ele vai bem ali? Será que vai dar tudo certo, né? Então, tudo tem que contribuir também no dia da prova, né? Tem que estar harmonioso. Ele tem que estar bem, eu tenho que estar bem. Fisicamente, psicologicamente. É, uma série de... De fatores. De situações, né? É. Que envolve. O Urca é um cachorro que está com três anos de idade, fechado já. Ele começou a treinar desde filhote. Dá. Desde dois meses de idade ele treina. Sério? É. Ele poderia estar pronto já com três anos de idade. Mas, devido a dificuldade de você treinar, a dificuldade de você ter um grupo de pessoas que estejam conectados com o mesmo objetivo, isso reduz o... atrasa o teu tempo de treino. Então, o cachorro poderia ficar pronto com três anos, ele vai ficar pronto mais tarde. E aqui de lá, já tem mais alguém? Ou é só ele? Não. Não. Por enquanto, é só eu. Algum outro colega, tem um cachorro, mas ele vai lá, ele vai, ele participa com interesse já de aprender a treinar, mas ele não consegue ainda pensar em nível de... pensar em prova. Ah, tá. Porque pensar em prova de cães há uma complexidade. E existe também tempo, técnicas? Tempo, tempo, custos, custos, né? Porque você tem que viajar, tem que viajar com o cão pra vários lugares, pra fazer prova, porque aqui eu não posso fazer uma prova em Lages. Não tem clube em Lages, né? Clube de pastores alemães, por exemplo. Porque é uma prova que pega vários cães, mas seria o ideal que tivesse um clube em Lages. Um clube em Lages, você tem os teus sócios e aí você consegue trazer uma prova pra Lages, né? É somente dessa forma. Caso contrário, eu tenho que estar indo pra Rio Grande do Sul, tenho que estar indo ali pra Curitiba, pra São Paulo. Porque os estados também, a complexidade, né? No Rio Grande do Sul não saiu uma prova só. Tivemos esse problema aí de... né? Que nós estamos enfrentando aí na parte de Covid, que atrapalha os eventos. Em Curitiba, o pessoal tá tocando, tá conseguindo aí fazer alguns eventos agora, depois de um tempo. Então tudo isso aí vem atrasando aí as titulações do cão, né? O Urgo teve lá anteriormente, já numa outra prova, mas nós não fomos bem-sucedidos na outra prova aí. Vamos lá, vamos acertar os ponteiros e vamos voltar. Foi no mesmo lugar, na mesma área. É. Só que dessa vez deu certo, né, Urgo? Ajustamos as... Ajustamos o que tinha que ajustar, né, pra voltar pra prova. Porque uma coisa é treinar, treinar é uma situação, treinar para a prova é outra situação. No caso dele, faltou treino para a prova. Ah, é? É. Ou seja, ele não passou por uma sequência da prova antes de eu ir pra lá. Na outra... Foi há dois meses atrás, eu acho, que eu tive em Curitiba. E as pontuações dele foram muito parecidas, né, mas... Então teve três cães no I.P.O. 1, no IGP. 1, no IGP. 1. Aí só um concluiu a prova. Olha! Os outros dois tiveram problema. Ou numa área, ou numa sessão, ou em outra sessão, né. E os demais cães que estavam lá, de todos os lugares ali, que participaram. Participaram cães doberman, tinha doberman, tinha rotswiler, tinha malinoar. Tinha outros cães de outras raças participando também. Porque esse evento pode, você pode participar com qualquer cão, por exemplo. A diferença, por exemplo, num campeonato, se você vai fazer um campeonato, que pode acontecer, é que um cão sem registro, né, ele pode ganhar uma prova? Pode. Mas na premiação do cachorro, já vai complicar, porque é uma prova para os cães, digamos, registrados, e vai competir no nível dos cães, que são todos registrados pela... E seguem os parâmetros, né. É, tem que seguir uma regra, né. Seguir uma regra. Mas ela é uma prova aberta para todos. A prova do BH, que é um cão acompanhante, por exemplo, tem aí a parte da obediência em campo, e depois tem a parte fora do campo, que é, por exemplo, simular, simula-se um carro com a pessoa andando, e tal, ali, para, desce do carro, fecha a porta, pede informação para o cidadão que está ali com o seu cachorro, volta para o carro, e nesse momento, você vai olhar que o cão lá não pode agredir a pessoa ligada. Então, é uma prova de trânsito. Aí, depois, pode passar um ciclista por você e o seu cachorro, você também, o seu cão não pode atacar o ciclista. Sim. Pode passar um skatista, ele não pode atacar o skatista, né. Grupos de pessoas vêm, e o cachorro tem que ficar ali no meio, que é tranquilo, sem querer morder alguém. Então, veja bem, ó. Que mesmo sendo um cachorro que, na prova, ele executa uma prova de proteção, ele não pode ser agressivo por ninguém. Sim. Ele tem que ser calmo. E o que a gente vê em relação... Mas qual a diferença entre você ter um cão treinado, um cão adestrado, ou para prova ou não prova, para a vida dele ou para a vida do cidadão que está com o cachorro? É o controle que ele vai ter durante a vida do cão em situações diversas. Um cão que tem todo um treinamento, a possibilidade de ocorrer acidentes por mordida com pessoas vai crescer, bem menos. E um cão que não tem treinamento nenhum, ele tem uma probabilidade de ataque, né, um cachorro de proteção, sem controle, poderá ter problema. Verdade. É dentro dessa filosofia, que é o treino ser executado. E agora, qual é a batida desse cão e a minha? Então, eu sou do exército, né, e tenho meu expediente no quartel. Para que a gente possa treinar o faro, eu tenho que levantar às 5h30 da manhã. Sair com ele, fazer o faro, né, porque o faro exige uma trilha, tem que achar os objetos e ele é recompensado durante a trilha, com comida, a refeição dele é lá na trilha. Se o rapazinho quer achar os objetos, ele come, se não achar, ele bota pra casa. Legal. Paciência, tempo. Então, é, justamente. E, ah, final de semana, treina, porque como eu preciso de outras pessoas pra treinar, e aí, qual tá a disponibilidade? Pode me ajudar hoje? Que nem hoje. Hoje eu vou marcar um treino com outro rapaz pra me ajudar. Ah, ele vai poder fazer hoje. Então, a gente vai lá e executa o treino com o rapaz que pode ajudar. E ele é treinado por mim pra poder ajudar a treinar ele. Tu vê, né. Porque senão a gente não consegue, entendeu? Não consegue. Se você vai estudar pra um concurso, é viável que você tenha um grupo de estudo, não é? É. Pra discussão, pra tirar dúvidas, né. A mesma coisa acontece dentro dos cães. Você tem que ter um grupo ali de pessoas, porque um ajuda o outro, né, na hora das atividades de treino. Tem que ser perspicaz. É. E aí que vem, né. Quando a pessoa, se ela quer se envolver no treinamento de competição, ela vai ter que pensar que ela vai ter que abrir mão de outras coisas. É. Outras coisas. Às vezes é tempo com a família. É o tempo dele mesmo, com ele mesmo. Ah, eu tenho academia a tal hora. Ah, mas eu tenho academia e eu tenho que treinar lá com o fulano. Sim. E agora, pra onde que eu vou? Eu vou pra academia ou eu vou treinar? Eu vou treinar lá com o único com o seu condutor Erasmo. E aí, nessa hora que pesa, será que você quer realmente isto ou você não quer isto, né. Sim, sim, sim. Quando as pessoas começam a me procurar pra treinar, é óbvio que eu não vou dizer assim, não, que você, não, eu sou obrigada a ser um competidor. Eu passo aquilo que ele precisa pra que ele entenda o que é um cão de competição e que ele tenha, durante o treinamento dele, um quê a mais, né. Tem que ter um feeling. É, alguma coisa a mais, porque de repente ele vem a se interessar em ter um cachorro de competição, né, a se envolver no mundo do esporte com cães. Agora, cães de trabalho, né. Cães de trabalho, essa prova de cães de trabalho. Mas aí, uma pergunta aí, né, você pode me fazer uma pergunta, mas quais são os cães de trabalho? É só um pastor alemão, é só um Watzweiler que pode participar das provas, desse tipo de prova aí? Ela é específica pra um determinado cão, mas todos os cães podem participar. Mas agora, por exemplo, é difícil você levar um labrador numa prova dessa e aonde vai ter proteção. O labrador vai fazer proteção? É complicado? Não é da área dele, né? Sim. Ah, mas ele pode participar na parte de obediência? Pode. Ele pode participar na pó do falho? Pode. Ele pode fazer proteção? Pode, mas não é uma área específica daquele cachorro, né. Então, às vezes, as pessoas têm um entendimento, ah, não. O esporte com cães é só pro sangue azul, né? Pro exceleto os cães. Não, não é. É pra todos os cães. Mas cada um dentro da sua área, né. Por exemplo, o cão guia de cego, ele tem uma prova dele. O cão de faro, o cães de faro policial, ele tem a certificação dele também dentro daquela área dele. Assim como eu e o Urco temos a nossa certificação dentro da área que a gente tá trabalhando, tá competindo. E quando você fala, assim, que aqui em Lages não tem ninguém que adere a essa ideia, não é? E no Brasil todo, como que tá? São muitos competidores? Não. Nós melhoramos, né, de alguns anos pra cá, em termos de divulgar, em ter mais pessoas participantes em atividades do IGP, Mundo O-Ring, que é outro tipo de prova, né, é um grupo também especial que nós temos no Brasil. É uma prova muito interessante também, a prova de Mundo O-Ring, tem várias situações. E é o que nós temos no Brasil, é o Mundo, o Mundo O-Ring e o IGP. A prova de IGP, que antes era Ipo, o Schutzen, né, hoje a sigla, a sigla é essa, né, e IGP. E mulheres, por exemplo, temos poucas, mas já temos bem mais do que antes, não só tinha uma, duas, agora tem mais mulheres também, entrando, né, entrando com seus cães em prova, e etc. No mundial, vamos lá, vamos falar agora do nível mundial. Nós tivemos, em 2019, 2018, 2019, o Brasil foi a sétima ou sexta obediência, da obediência no mundial. Em duas competições consecutivas, na FCI, a FCI envolve todas as raças, e a USV, que é só específica pra pastora alemã. Que legal. E o nosso condutor, né, do Brasil, o Rangel, Marcos Rangel, ele teve a sétima obediência, a sexta obediência, nas duas. É óbvio que um contexto geral, né, como eu te falo, uma prova de obediência dentro da sessão A, B e C. Então, ele teve uma ótima obediência, né, na sessão A. Ficou nas melhores obediências da sessão A. Só que tudo isso é um conjunto. Ah, são quantos cães participam de uma prova dessa? Cento e setenta, cento e sessenta. Né? Eu acho que ele tem a vigésima quinta colocação, eu acho que no mundial, né? Acho que é a melhor, a melhor colocação. E tem outros já, que já foram pra mundiais, né? Mas aí o meu objetivo com o cão aqui, meu, é trabalhar, é fazer a participação no Brasil mesmo, competir aqui. Não tem muita, assim, pretensão de ir pra um mundial, de proteção, não, mas... Erasmo, e a satisfação de estar com esse cão, que você tem mais também, não é? Tem, tem. Enfim. Ah. O que você me disse? Querido. É um ser senciente. Eu respiro o cão. Ele é um querido. Lindo, robusto, obediente. É... Entende tudo, né? Como pode, assim, né? É nos olhos dele que você vê, né? O cão faz parte da minha vida. O sentimento ele tem, meu Deus. Sim, quanto tempo já adestrando? Bem, dentro da competição, é o meu primeiro cachorro. Certo. Que eu tô treinando, né? Mas dentro da área de cães, já venho lá desde 2004. Eu venho treinando cães pras pessoas, né? E treinando pessoas também. E aí, de três anos pra cá, eu me voltei a treinar um cão pra competição. Zói. E esse rapazinho aqui vai ser o primeiro cachorro, né? A Aica também era essa finalidade, também a Aica. Tu já conhece, né? A Aica foi pra uma prova de cães de polícia em 2018. Ficamos em quarto, um quarto colocado numa prova de cães de polícia. Que é muito diferente dessa prova que eu tive com o Urko. Tem muitas e muitas situações do dia a dia que faz parte do combate de um cachorro. E o Urko, ele é uma outra coisa. A Aica é diferente dele. Claro. E a Aica não seguiu adiante, né? Por causa da displasia costumbral, que não passou nesse exame de saúde dela. E eu senti muito, né? Ela ter tido esse problema de saúde que não conseguiu prosseguir nos treinos. Sim. É viável não colocar o cão a fazer provas. Sim, sim. É a articulação, a parte lá atrás, o encaixe costumbral dos cães. Que a gente fala que não passou no teste porque o encaixe não é perfeito. O encaixe tem... Tu vê, né? É. Você nota que às vezes os cachorros perdem o controle da parte traseira. Isso aí tá aliado principalmente a parte de... Essa patologia. É, uma delas, né? Pode ter outras. Então eles fazem exame de coluna também, pra ver se eles são tão bem de coluna. Os cotovelos também são feitos exames na parte de radiografia dos cotovelos, pra ver se ele é perfeito, nos encaixes de cotovelo. E tudo isso vai nos trazer um cachorro futuro pra ser um cão reprodutor da raça. Olha! Esse é o principal objetivo das provas. Que você tenha um cão... Perfeito, vamos dizer assim. Que você participe, que você aprove o seu cão e que ele tenha todos os exames positivos, né? Os exames que ele tem que fazer. E aí você tem um cachorro apto à reprodução. Que show! Então, por exemplo, aí que eu castrei, né? Porque ela não era apta à reprodução. Certo. Por causa do problema que ela tinha. Já ele? Ele está bem. Ele é normal na parte do quadril. Acho que os cotovelos são normais também. Muito bonito. E... Graças a ele tem que ter saúde. A primeira coisa que tem que ter saúde é para os treinos. Se não tiver saúde, complica, né? A parte do treinamento deles. Porque há um esforço. Ele é um atleta. É! É um atleta. Os cães de esportes, né? São atletas. Então, eles têm uma vida aí de treino consecutivo. Procura dar uma alimentação melhor para eles, né? Ah, sim. Com certeza. Alguma composição especial, porque é importante. Com certeza. Devido ao desgaste que acontece, né? Nossa, bacana falar sobre esses animais. Competição, título, enfim. Esse evento. É, e aqui em Lages eu sou o primeiro a entrar dentro desta área, né? De competição e formar um cachorro para a competição. Bacana. Eu sou a primeira pessoa aqui em Lages a começar esses treinamentos específicos para as competições, né? Uhum. E eu tenho o objetivo de ver se em Lages, né? A gente desperta interesse em outras pessoas para formar grupos de treinos. E é importante isso. A pessoa, às vezes, você começa a vir, ah, mas eu tenho um cachorro adequado, né? Daqui a pouco você acha um cachorro adequado para a prova. Porque não é fácil o cachorro fazer a prova. Ele tem que ter uma genética boa para isso, né? Ele tem que ter o treinamento específico para aquilo. O condutor tem que conhecer do treino. Por exemplo, eu vou agora para São Paulo semana que vem e vou ficar três dias lá com este grupo lá de pessoas lá para três dias só de obediência. Somente obediência específica de campeonato, né? Vai estar lá umas 25 pessoas em São Paulo. Uhum. Um grupo com esse grupo que eu te falei que foi a sétima e sexta obediência aí dos brasileiros em competição. Bom, bacana. Pois então, encerrando então este bloco, um recado final sobre esta matéria, sobre este evento. Recado final. Seja perseverante no que você queira. Seja onde for, o que for. Porque dentro do esporte com cães a gente tem que ser perseverante porque nem tudo vai sair correto, nem tudo vai sair perfeito. Às vezes você pode ser reprovado, como você pode ser reprovado num concurso, você pode ser reprovado numa prova com cão e você tem que levantar a cabeça e você tem que voltar novamente. Exato. Então, ser perseverante. Esse é o meu final aqui nessa matéria. Seja um perseverante em todas as áreas. Exatamente. Valeu, obrigada por vir aqui, dispor deste momento, trazer esse lindão. Já é lindo, né? Parabéns aos dois. Fique quietinho. Sucesso sempre. Obrigada, Erasmo. Obrigado a vocês aí da Nova Era TV, tá bom? Tchau. 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 Tchau.